Alô, galera! Aqui quem fala é a Dedê Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal! Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados! E bora falar dela, gente! A terapeuta, sim! Minha titioquinha me mandou o vídeo dela e Dedê foi lá ver, né? E o vídeo começou já mostrando as joias, é... na sua escrivaninha, uhum! E o vídeo é antigo, gente! É o mesmo vídeo, aquele que o Paulão tava lavando roupa e no vídeo ela falou que estava sem água, botou a água, mas não lavou a louça no dia anterior porque estava muito ocupada até atendimento online ela fez! É, gente! Então deixou toda a louça pro outro dia! Pois é! Mostrou lá o tanquinho e a máquina todo vapor lavando a roupa! Mas o que chamou a atenção, que não escapou aos meus olhos, é na parte que ela está na cozinha, o que a Dedê falou pra vocês que aquele paredão vira uma cachoeira de lama! Olha isto aqui! Olha isto aqui! Ela colocou, é o que? Estante de madeira? Pra disfarçar, mas não adiantou! Apareceu o barro da parede, não só na parede como no chão! Aí depois já aparece as crianças lavando o chão da cozinha, né? Gente, gente! Aquelas crianças vivem em situação desumana! Em vez da Mona tentar consertar tudo, limpar tudo, ela tá comprando sabe o que? Livros! Que ela disse que vai ter agora só a própria biblioteca! Uhum! Vai comprar um livro de cada vez porque ela não consegue ler muitos ao mesmo tempo! Tem que ser um livrinho de cada vez! Então ela pediu na chupi! Passada e engomada! A gente já mostrou lá aquele quarto dela! Ela disse que já está cansada, enjoada de dobrar roupa! Ela disse que ama dobrar roupa e passar! Mas está enjoada de tanto fazer isso e de tanto lavar louça também! A planta já mudou de lugar! Está na escrivaninha, né? Barra projeto da escrivaninha! Que aquilo ali está só o pó da rabiola, gente! Então foi o vídeo dela! Foi esse, né? Botando as joias, né? Na orelhinha! Usando a xuxinha! Fazendo caras e boquinhas! Mas disse que fez chapinha no cabelo e blá, 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 blá! Mas nada da escola das crianças! Livro pra ela, ela comprou! E das crianças? Livro escolares, material escolares! Cadê, terapeuta? Cadê, terapeuta? As aulas já vão retornar, terapeuta! Passada e engomada! Mas como a gente sabe, né, gente? Ela, em primeiro lugar, os filhos que lutem com a escola... Em viver numa casa com situação digna, que não é aquela casa que quando chove a gente sabe que ela alaga tudo ali... Tá aí o exemplo do paredão de lama, que a cozinha deve ter ficado uma belezura nas chuvas que teve em São Paulo, né, gente? Passada e engomada, hein? E a mulher só quer saber de sempre que tá e lê livro agora! As crianças que lutem! Infelizmente, né, gente? Que absurdo! Que absurdo! Agora quer ter sua própria biblioteca! Aham! A inteligente, dai, terapeuta, CDF! Porque ela disse que sempre amou ler, mas o português horrível, né? Não parece! Seu português não parece de uma pessoa que gosta de ler, não, querida! Desculpa! Passada e engomada! Nublado! Então é isso, gente! O vídeo da terapeuta, vídeo velho, só pra encher linguiça, nada de novo, nada de novo! Brasil passada e engomada! Então é isso, titiquinhas! O vídeo foi esse, espero que tenham gostado! E deixe aqui nos comentários o que vocês acham! E se você for novo ou nova, continue aqui comigo! Fiquem com Deus! Bye, bye! E até a próxima!